Música Quem é o dono dos teus anjos? Quem é? Quem robou você de mim? Eu sei que ele não te ama Só que ele levanta a soa Gosta a distinho de mim Eu sei que ele não te ama Só que ele levanta a soa Gosta a distinho de mim Eu sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama, só pra viver um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Beijo com seu sentimento, toque no seu coração E beijando uma noite de prazer Que é boa pra você, que eu sou sua paixão Quem é bom dos teus olhos, quem é que eu vou ser de mim Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra viver um pouquinho Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra viver um pouquinho Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra viver um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Beijo com seu sentimento, toque no seu coração E beijando uma noite de prazer Que é boa pra você, que eu sou sua paixão Quem é bom dos teus olhos, quem é que eu vou ser de mim Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra viver um pouquinho Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra viver um pouquinho Uh, bom demais! Se inscrevam, meus amigos e minhas amigas, no meu canal e deixem seu like Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, amém? E aí